Olá! Hoje, então, estaremos fazendo o nosso colete salva-vidas. Essa peça aqui, gente, olha só. Que linda que é essa peça. Perfeita! Hoje eu estarei ministrando essa aula pra vocês. Olha só. Bora lá, então? Gente, essa será a nossa última aula dessa edição maravilhosa. Nossa última aula. Vamos fechar com chave de ouro, né? Então, bora lá! Mas antes, eu quero que vocês vão abaixo do vídeo, dá uma olhada ali nos PDF, que é por tamanho. Imprime o molde que você quer fazer junto comigo e dá uma olhada nos materiais que a gente vai usar, tá bom? Então, bora lá! Que foi, baró aqui? Que foi? Vamos? Vamos lá? Vamos? Então, vamos lá, gente! Bora lá fazer essa aula. Vem comigo, vou dar um tempinho pra você imprimir os moldes. Vem comigo! Bora fazer o nosso colete salva-vidas, então, gente? Bora lá, olha só. Que maravilha que é esse colete. E não é difícil fazer. Bora fazer ele, então. Vamos aos materiais que a gente vai usar. A gente vai usar bastante material, tá? Ó, a gente vai usar essa fita de cetim aqui, tá? Porque ela é fluorescente, mas você pode comprar. Tem umas fitas, né? Já pra isso. Também vamos usar essas nossas fitas aqui, né? Tem as medidas, tudo tá certinho. É só você... E cada tamanho tem a sua medida, tá bom? Então, vamos usar esse aqui, as nossas fitas. Vamos usar uma meia-argola selada, tá? Vamos usar dois fechos, tá? E dois reguladores, tá? Vamos usar... Como eu não tenho o velcro largo, eu vou usar três velcro para a cintura, né? E dois para o pescoço. Senão, você coloca... Se você tem o velcro largo, é melhor, tá? Aí, você coloca o velcro largo, tá? Gente, eu quero falar com vocês sobre esse material aqui, tá? O que é esse material? É uma espuma de polietileno. Espuma de polietileno, tá bom? Então, tem pra comprar, tá aí? Eu achei o fornecedor pra comprar. Mas você também pode pegar esse negócio aqui, ó, que vem com as coisas que você compra, tá? Pode pedir pros amigos aí, guardar pra você, né? As lojas que tiram... Então, pode pedir pra guardar. Esse negócio aqui, ó, você pode pegar e usar esse aqui, né? Aí, você tira aqui, né? É só você ir tirando com cuidado aqui. E ele fica fino assim, tá? E é isso aqui que a gente usa, tá? Ah, mas é quadrado, cheio do... Tem de rolo? Tem pra comprar de rolo. E tem pra comprar assim também. Aí, quando é assim, como que você faz? Você cola, depois que você tira, você cola um outro aqui e faz o tamanho que você quer. Então, aqui no nosso, foi isso aqui que eu usei, tá? Ó. Vai ficar assim. Aí, é só você colar aqui certinho no outro, tá? Com cola e passa uma fita adesiva e ela fica... E você pode fazer o teu colete salva-vidas, tá bom? Então, eu vou mostrar primeiro os moldes aqui, os materiais que a gente vai usar. Então, são esses. O tecido que a gente vai usar, a gente vai usar esse aqui, é o folhe paraquedas. Mas você pode tá fazendo com bagun, com napa, tá? Mas esse folhe paraquedas é bom, porque ele não é muito quente, não é pesado, né? E ele é impermeável, tá? Ele é fininho, ó. Então, esse folhe paraquedas é o melhor, é o que eu mais indico, tá? Então, a espuma, essa espuma de polietileno, você pega quando você for comprar o de 2. Você vai pegar dessa largura aqui, ó. Tá? Que é 2 milímetros, tá? Se quiser pegar mais grosso, melhor também, né? Aqui eu tô usando uma sobre a outra, ó. Essa aqui é de 4, porque é uma em cima da outra, né? Então, bora. Eu vou mostrar primeiro os materiais dessa aqui, tá? Da nossa manta ali, da nossa espuma, né? O nome é espuma, mas ela não é uma espuma, tá? Vocês devem já ter visto, né, gente? Quando a gente compra um celular, quando a gente compra qualquer coisa eletrônica, ela vem assim, encaixadinha, né? Embaladinha nessas caixinhas. Então, é isso que a gente usa, tá? E é isso que você vai comprar, tá? Quando você for comprar, fazer um monte, fazer bastante pra venda, é esse material que você vai comprar. Eu coloquei aí o material, né? Onde que a gente achou aí pra venda. Então, vamos a esse material aqui. Vamos lá. A esses moldes aqui. Ó, esse molde aqui você vai cortar duas vezes, tá? Ó, uma, duas. Duas vezes, que é aonde vai na nossa barriga. Esse aqui, que é o nosso pescoço, duas vezes também, tá? Esse aqui é os lados, duas vezes também, tá? Duas vezes também. Vocês estão escutando o ronco do baroque. E esse aqui, uma vez, que é o nosso meio, tá? Todos eles vêm descrito quantas vezes você corta, tá? Então, esse é o nosso material. Vou deixar aqui, a gente vai usar depois. Ah, você também vai cortar esse aqui uma vez, que é a nossa alça, tá? Que é a alça, é essa alcinha aqui, tá? Uma vez. Esse molde aqui, duas vezes. Esse aqui, quatro vezes. Esse aqui, uma vez dobrada. E esse aqui, uma vez dobrada, tá bom? Então, esses são os moldes e materiais que a gente vai usar para fazer o nosso salva-vidas. Vamos pegar essa peça aqui. Bora fazer a nossa peça, então. Vamos pegar esse molde aqui, nossa frente. Abrir ela. No nosso molde, tem uma marcação aonde que é para pôr a nossa alça. Então, a gente vai... Vai seguir essa marcação. Vai fazer um pique, tá? Para a gente seguir essa marcação. Aí, aqui, a gente vai fazer um pique também, para a gente saber que aqui é o lugar da gente colocar nossas alças, tá? As nossas alças não, o nosso lugar da barriga, né? Então, vamos pegar aqui a parte do pescoço. Agora, é assim a parte do pescoço, tá? Vamos pregar aqui. O meu filho pediu para mim fazer vermelho, por causa do bombeiro, né? Então, a gente vai fazer vermelho. Aí, aqui, a gente vai juntar, tá? Vamos pegar a outra aqui também. Ficou assim. Como vocês já sabem, eu gosto de trabalhar com pique. Então, eu já faço os piques aqui, né? Já acho meio e faço os piques. Os nossos velcos. São três de cada lado. Os três maiores. Vamos pegar. Uma das partes aqui. E vamos pregar aqui, tá? Vamos pegar lá. 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 Vamos lá. Vamos pegar aqui uma peça na outra agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar... Vamos pegar esses aqui. Vamos lá. 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 E assim ficou pronto. Vamos lá. Colocamos essa aqui. Ficou assim. Agora, vamos pegar o couro aqui. Aqui onde a gente fez o pique, a gente vai pregar um de um lado, o outro do outro, tá? Ó. Quanto mais perto aqui do... Da nossa espuma, melhor. Não precisa ser muito perto, porque ainda a gente vai ter que passar outra costura, que é a... Juntando as peças, né? Cortar o excesso. Assim. Esse aqui a gente tem que pregar o contrário, esse tem que ficar assim, tá? Tem que tomar esse cuidado, ó. Um pra cima, outro pra baixo. Tomar esse cuidado. Cuidado. Do pique. Tchau. 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 E as nossas... Vamos montar isso aqui tudo agora, tá? Vamos montar isso aqui. Bora lá, então. Vamos pegar a maior. Reserva essas aqui. Tchau. 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 Colocamos esse aqui. Aqui a gente colocou o alfinete. Agora, vamos trabalhar nesta ponta aqui, tá? E desce pra cá. Vamos pegar esse aqui e puxar pra cá. Coloca aqui dentro, tá? Primeiro aqui. Puxa pra cá, pra cima. E volta pra dentro de novo. E volta aqui por baixo. Deixar ela solta aqui, tá? Aqui a gente vai passar uma costura aqui. Não esquece de selar, tá? Essa costura. Bem firme, né? Que é isso aqui que vai vender. Tá? Agora, a gente abre aqui. Você pode colocar dois aqui, tá? Duas, tira dez. Eu vou colocar só uma. Antes da costura aqui, tá, gente? Antes da costura aqui, hein? A gente vai passar uma costura bem reforçada. Pouco espaço pra nós trabalhar aqui com essa peça, né? Grande. Deve ter pegado um tamanho menor, mas eu quero o baroque model. Ela tem que ser grande. Assim, você vai olhar e vai dizer, nossa, mas é muito grande pra um três. Não. Não é muito grande. É porque ainda vai espuma dentro, tá? Aqui a gente vai fazer uma costura, tá? Ela vai ficar aqui em cima, tá? Mas a gente vai costurar aqui, tá? Fazer uma costura aqui antes, ó. Que sobe aqui, tá? Pra gente tá pegando a outra peça, né? Então, bora lá. No meio aqui, ó. Bem no meio. Bora lá. Vamos lá. Pra gente tá pegando. Sim. Station. E aí E aí Sempre deixando aqui pra gente costurar, pra gente poder pegar a outra parte, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Ok? Agora... Nós vamos pegar a nossa fitinha aqui, tá? Vamos lá. 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 Selei a fita, né? Peguei. Você não sabe o que é selar isso aqui. Selei a fita. E da costura onde eu comecei... Até a costura onde eu firmei aqui, eu preguei a fita, tá? Ficou assim. Fiz a costura aqui na pontinha, vim aqui e fui até lá no final, tá? Acho que isso não é segredo pra ninguém. Isso vocês conseguem fazer, né? Então, não vou refazer só por causa disso aí, né? Então, ficou assim, ó. Tá? Você pode tá colocando outra faixa aqui também. Vai ficar legal, né? Fica mais seguro. Assim também já tá seguro. Como vocês viram, eu fiz uma costura bem reforçada aqui, outra bem reforçada aqui e ainda agora passei essa costura aqui. Então, tá bem, bem forte, né? Então, mas se você quiser mais seguro ainda, você faz outra, você coloca mais uma fita dessa aqui, ó. Dessa aqui que a gente colocou, você coloca mais uma fita dessa aqui, mais um fechamento desse. Aí, fica bem seguro mesmo. Então, a cintura já tá pronta. Vamos fazer o pescoço. Pra cintura é a tira maior, tá? A maior é pra cintura. Aí, vai sobrar essas três aqui. Uma maiorzinha e duas do mesmo tamanho. Você vai deixar essa do mesmo tamanho, uma do mesmo tamanho separado. Vai pegar uma maior e uma dessa aqui, tá? Então, bora lá. Vamos primeiro pegar essa aqui. Aqui, tá? Ó. É aqui, tá? Abaixo da costura aqui. Abaixo da costura, a gente vai pegar essa aqui. Aqui. Belezaça. A gente vai pegar essa coisa pra falar que eu peço. Tete aqui. Tete aqui. Tete aqui. Tete aqui. Tete aqui. Giffi di Tete. Até aqui. Aqui a gente já vai pegar um dos velcos, tá? A gente vai pegar um lado, o outro lado a gente vai pegar depois. A gente vai pegar um dos velcos. A gente vai pegar um dos velcos. A gente vai pegar um dos velcos, vamos pegar agora a outra tira, essa aqui. Vamos colocar o nosso regulador. Regulador. E aqui, ó, cima. Parte de cima. Vamos pra baixo. Tiramos. Colocamos aqui. Puxamos aqui. E voltamos aqui, colocamos aqui. Que fique solto aqui, tá? Ó. E aqui a gente vai passar a costura. Ó. 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 Aqui pra regular o tamanho do pescoço, né? E aqui a gente vai pregar, na mesma altura aqui, desse aqui, a gente vai pregar essa parte aqui, tá? Sempre cuidando pra eles estarem assim, junto com a nossa alça do pescoço aqui. Nunca antes, nunca depois dessa costura, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, vamos passar a costura aqui, hein? Vamos virar direito. Vamos pegar o nosso. Colocamos a fita aqui pra dentro também. Bem no meio aqui, ó, a costura bem no meio, a gente vai passar a costura aqui, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tem um pique aqui, a gente vai acompanhar o pique aqui e vai passar uma costura aqui, tá? A nossa peça. Tá assim. Agora, a gente vai pegar a outra parte aqui, tá? Que essa alça fique assim. Então, aqui, gente, é o pique aqui, ó. Na direção do pique, nossa alça, ela vai ter que ficar assim, tá? Parece esquisito, mas depois de pronto, ela se ajeita, tá? Depois da peça pronta. E dá um pouquinho de trabalho, porque tá coberto, tem que fazer a peça toda pra daí colocar o nosso forro. E acaba dando um pouco de trabalho. E acaba dando um pouco de trabalho, porque a peça, ela acaba ficando ruim pra manusear, né? Tem que fazer a peça também, mas... A alça tem que tá bem... Segura. A nossa peça tá assim. Tá assim, ok? Agora, a gente vai colocar tudo pra dentro aqui, tá? Tudo pra dentro. Vamos pegar a outra peça. Vamos pegar a outra peça. Vamos pegar a outra peça. Temos que ver qual lado aqui que a gente colocou o velcro. A gente colocou o velcro desse lado aqui. Então, a gente tem que pôr o velcro agora desse lado aqui, tá? Vamos deixar aqui te kanssa. Vamos pegar a uh... Levar também. Levar também. Vamos pegar ao ÃSio quem试, tá? Vamos pegar o velcro de arroz da filha aqui com todas. Vamos lá. Aqui, colocamos o velcro. Então, esse lado do velcro aqui, a gente tem que colocar pro outro lado, pro lado contrário, ó. Pegamos o velcro desse lado aqui. Então, a gente tem que pôr agora do lado contrário, pra cá, ó. Pro velcro ficar aqui e esse ficar ali, pra dar certinho, tá? Aí, agora, a gente vai pegar o nosso forro aqui, tá? Colocando tudo pra dentro aqui. Vamos passar a costura por tudo, deixar só aqui embaixo. Pra virar a peça, tá? Aqui, a gente vai... Passar a costura por tudo. A gente vai deixar só aqui, ó, o lado aqui, ó. Esse lado aqui. Um dos lados, né? Aqui, pra gente virar a peça, tá? Aí, no demais, a gente vai passar uma costura, tá? E aí, no demais, a gente vai passar uma costura, tá? E aí, no. E aí, no demais, ó. Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, 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 puxa. Vamos lá. 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 Assim, agora, vamos pegar as nossas partes aqui. E as nossas alças. Vamos começar por elas, pelas alças aqui, tá? Pelas alças aqui, vamos colocar elas aqui dentro, tá? Ó. Vamos colocar elas aqui dentro. Pelo buraco aqui onde a gente deixou, aqui por dentro da gente deixou aqui, a gente vai colocando. Ó, a gente colocou a alça, essa parte aqui, vai colocar bem pra cima. E bem na costura aqui, a gente vai passar uma costura pra firmar bem esse aqui, tá? Passamos a costura aqui. Fazer a mesma coisa com esse aqui. Colocar bem pra cima aqui. E passar uma costura aqui também, tá? Colocar bem pra cima. Agora vamos pegar a outra parte da espuma. Então, polietileno é o nome da espuma. Esse molde aqui que é duas vezes, tá? Então, a gente vai pegar uma vez aqui. Vai colocar ela aqui. Ela tem que ficar aqui, tá? Aqui, ó. Pode ver como eu colei com fita adesiva. Eu passei cola, cola de espuma, aquelas colas de sapateiro, né? E colei com fita adesiva. E colei com fita adesiva. Vamos colocar essa outra parte também. Vamos colocar essa outra parte também. Vamos colocar essa outra parte também. E agora, por último, esse. Desse, desse lado aqui. Então, agora, pro último. É esse aqui. Esse dá um pouco mais de trabalho pra pôr. Porque é o último e já tá tudo apertadinho aqui. Assim, coloca tudo pra dentro. E aqui, a gente vai passar o outro. Passar uma costura aqui e uma aqui, tá? Separar bem essa aqui. E passar a costura aqui no meio. Vai, vai. Apresentando qualquer coisa. Tem que ficar com fita цветna aqui, né? Aqui, passamos lá a costura. Agora, vamos ajeitar bem a outra parte aqui. Agora, vamos dar acabamento aqui, tá? Ó. Colocamos tudo pra dentro aqui, tá? Aqui, a gente vai dar uma dobrada aqui, tá? Se você quiser colocar um alfinete pra segurar, né? Pra ser melhor. Pra você, é bom. Ó. Vai dobrando. Ok? E aqui, a gente vai passar uma costura aqui. E aí, eu vou 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 passar uma costura aqui. Até ali, a gente faz esse acabamento, tá? Então, ficou assim, ó. E aí, agora, a gente continua costurando aqui, tá? Vamos ajeitar aqui. E aí, eu vou passar uma costura aqui. E aí, eu vou passar uma costura aqui pra finalizar nossa peça. E aí, eu vou passar bem, separar bem. E aí, eu vou passar bem. E aí, eu vou passar uma costura aqui. E agora, é só cortar os fios. Só cortar os nossos fios aqui. E aí, eu vou passar uma costura aqui. E aí, eu vou passar uma costura aqui. Aqui. Olha como que ficou a nossa peça. Dá um pouco de trabalho pra fazer, mas olha só, fica lindo, né, gente? Olha como que ficou a nossa peça. Então, é isso, gente. A aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido como que faz, tá? Essa é a nossa aula de hoje. O nosso colete salva-vidas. Você pode fazer de várias cores. Aqui poderia colocar preto, a tira preta, ia ficar legal. Então, é isso, gente. A aula de hoje foi essa. Eu espero que você tenha gostado. Essa é a nossa última aula, né, aí do curso. Então, agora, eu peço pra você dar uma olhada aí nos nossos bônus. Tem muitos vídeos, muitas aulas bônus aí pra você. Te agradeço por você estar comigo aí nessa edição. Foi uma honra, tá? Dando aula pra você nessa edição. Não esquece de estar pegando o teu certificado, tá? E bora aí, vamos fazer mais algumas edições, né, para trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa edição. Eu amei essa edição todinha de verão, para você aproveitar aí o verão. Então, fechando com chave de ouro, fechando com o nosso colete salva-vidas. Eu quero agradecer muito você, tá bom? Que Deus abençoe você. Se Deus tá no negócio, sucesso é garantido. E o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupinhas pet. Bora aproveitar aí, tá bom? Espero ver você nas edições que a gente já lançou, caso você ainda não tenha. Espero muito que você seja minha aluna, sim, em todas as edições que eu vier a fazer, tá bom? Eu sempre gosto de fazer as peças pensando em vocês, pensando na praticidade e se é vendável ou não, tá bom? Então, aguarde aí as próximas edições. E se você ainda não adquiriu as outras edições, é só dar uma olhada aí. Ou qualquer coisa, falar comigo, mandar mensagem aqui que eu te respondo, tá bom? Então, beijos, beijos, beijos. Foi uma honra estar com você. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que Deus prospere aí na produção de vocês. Que Deus prospere aí nas vendas de vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.